Fala galera, aqui é o Abut do vídeo e hoje estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo de Soul.io Este jogo que todo mundo gosta, dá muita visualização e velho, eu tinha que começar o ano com este joguinho aqui no canal Seguinte, eu liberei algumas outras skins maneironas, mas hoje eu vou jogar com a skin dos 3 olhões E vamos com a cor, deixa eu ver, vermelha, a cor vermelha que é uma das cores mais maneironas Bora fechar, bora dar um play e bora jogar Começando aqui a partida, mais uma partida de Soul.io, bora tentar chegar em primeiro lugar rapidão E é claro, tentar bater o nosso recorde que é mais ou menos uns 22 mil pontos, velho Consegui ficar gigantão, só que hoje a gente vai ficar mais gigantão ainda Vamos tentar achar uma estrela, achei velho, eu ia falar para a gente tentar achar uma estrela, mas eu já achei a estrela maneirona Agora é só fugir desse amiguinho aqui, dá licença cara Acabei de nascer aqui, você já quer me matar, dá licença Vamos comendo as migalhinhas para a gente crescer rapidão e depois eliminar esses bestões Ué cara, ué cara, ué Eliminei o amiguinho com nome esquisito Só eliminar mais esse e mais esse aqui Dois eliminados, consegui algumas bombas maneironas Porque para quem não sabe, quando você elimina um inimigo, você consegue as bombas Que fazem aí você escapar dos fantasminhas Comi mais uma estrela Caraca, tem outra estrela aqui Bugou e o cara não pegou, eu peguei Boa demais Agora eu fujo desse amiguinho aqui E eu vou para cima dele Ou será que ele está maior que eu? Deixa quieto, eu acho que ele está maior que eu Eu pego aqui, viro o fantasminha e vou para cima dele Só que o veado usou a bomba maneirona Agora eu fujo daqueles fantasminhas e já estou em sétimo lugar Então lembrando, se você gosta desse jogo, se você gosta de Soul.io Deixa o like e se você não é inscrito, se inscreva no canal Bora pegar o amiguinho com o olho Peguei, boa, estou em quarto lugar já Peguei outro Corre pegar a estrela Já estou em segundo lugar, velho Caraca Estou muito próximo do primeiro lugar Vamos lá Mano, olha esse cara vesgão Para cima dele, antes que ele pegue o fantasminha Pega, 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 boa Primeiro lugar na partida Mano, recorde, velho Nunca fiquei em primeiro lugar tão rápido Olha isso Já me passaram Veado, algum veado me passou Mas calma aí, me passaram Olha aqui o cara É o amiguinho aqui, velho Só que eu acho que ele não consegue Não, 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 não Nossa, mano Eu não vi Só que eu consegui comer um gigantão E já recuperei o meu tamanho Bora comer a estrelinha E já estou em primeiro lugar Novamente com a minha bolota de três olhos Mano, não se esquece dos fantasminhas Eu quando fico grande Eu acabo esquecendo dos fantasminhas Isso tem os fantasminhas pequenininhos, cara E você não enxerga Eles vêm e acabam com você Você perde todos os pontos E se lasca Tá, beleza Estou em primeiro lugar E eu queria conseguir mais ou menos Os quatro mil e quinhentos pontos Para conseguir eliminar o segundo lugar Vai, vai, vai Pega, 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 pega Ah, ele vai se comralar Haha, boa demais Boa demais Consegui pegar o gigantesco Agora eu pego aqui E, mano Eu queria achar muito A Olivia Que está em segundo lugar Porque o segundo lugar Que estava lá Foi eliminado Não sei como Fico do lado do amiguinho aqui E... Nossa, essa bomba, cara Mano, levei um hit do amiguinho Nossa, quase de novo Foge, velho Boa, consegui fugir E agora Deixei ele lá Aqui, uma estrelinha Peguei E agora vou ver se consigo eliminar esse amiguinho Porque esse bestão quase me eliminou Haha, eliminado Bora pegar o fantasminha E vamos dar um rolezão no mapa Para ver se a gente acha o segundo lugar Comendo as migalhinhas Estou com quatro mil setecentos e oitenta pontos Gigantinho, né Não estou muito grande Mas estou gigantinho Elimina Boa Sempre tomando cuidado Com os fantasminhas Toda vez que eu fico gigantão Lá pelos dez mil pontos Vem um fantasminha E me elimina, velho Porque os fantasminhas Ficam muito pequenos Perto dessa bolota gigantesca E a gente nem vê eles Se eu pegar a Olivia Olivia era amiguinha Que estava em segundo lugar, né Mano, ela precisa ser eliminada Ela joga bem Vai pra cima Vai pra cima Peguei um Caraca, velho Vai pra cima Vai pra cima Eles vão se encurralar E agora? Olivia foi Esse foi Vou pegar o Eagle O Eagle Caraca, double kill Cadê triple kill? Peguei o fantasminha Agora eu vou encurralar o amiguinho aqui Que está em quarto lugar Talvez Eliminar ele Sai daqui Caraca, velho Nossa, ficou muito Pega também Boa E você, meu amiguinho Agora eu vou pra cima de você Ah, boa demais 6.534 pontos Velho gigantesco Com a minha skin De três Zoião Nesses três Zoião Eu consigo enxergar muito melhor E eliminar os inimigos Velho Vamos lá Não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Com o teu like Eu sei que vocês estão gostando do vídeo E trago mais vídeos Quando vocês gostam do vídeo Cara Se vocês gostam do vídeo Eu trago mais vídeos É simples, simples, simples Olha o gigantesco ali Será que é o segundo lugar? Eu acho que é Vamos pra cima dele Se é delícius Ih, caraca Mas eliminaram ele Que chato Que chato, velho Eu venho com o meu cara Agora vou comer ele aqui mesmo E aí você, meu amiguinho Eliminado Pega aqui a nossa fantasminha E eu já tô com 7.500 pontos Nossa Nossa, velho Cara Tá todo mundo pequeno Cadê o segundo lugar? Eliminei Eliminei Caraca Aquele cara tá grandão Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima É o terceiro lugar Desse cara aqui Pra cima dele Vai, vamos pegar Será que ele tá fugindo, velho? Vai, 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 vai Nossa, velho Vai ficar encurralado E vai ser eliminado Boa demais 5.873 pontos Eu quero pelo menos 10.000 pontos, velho Esse amiguinho Mano, eu fui muito pouco Não, não adianta eliminar esses amiguinho aqui Vamos ficar do lado deles Oh, caraca E quando eu destransformar Eu vou pra cima Comi Boa Ahahahah Boa demais 6.700 pontos E esse amiguinho aqui Esse tá em quinto lugar Vamos atrás dele Eu não posso ficar usando muito esse impulso Porque eu perco muita massa, velho Comi, boa Agora pega o Grubi Caraca, esse cara tá em segundo lugar Olha a diferença De mim e do segundo lugar, velho Tô muito gigantesco Vai eliminar Os dois Vai o dois Os dois, hein, velho Um, dois Meu Deus, que gigantesco 9.000 pontos Agora é a hora de tomar cuidado com os fantasminhas Porque, mano Olha esses fantasminhas aqui Não dá nem pra enxergar ele, velho Esse vermelhinho aqui, ó Meu Deus Não, melhor fugir pra cá Porque alguém vai pegar esse fantasminha Caraca, velho A partir de 8 9.000 pontos Fica muito difícil, velho Muito difícil A gente fica muito gigantesco Olha isso, velho Eu tô muito grande Fode, vamos sair de perto Dos fantasminhas Velho, olha o terceiro lugar Olha o tamanhinho dele Calma Meu Deus, velho Lascou Nossa, me ferrei, velho Nossa Senhora Meu Deus, velho Eu tava com 9.000 pontos E já tô com 4.000 de novo Fui atacado pelos fantasminhas Isso aí, velho Vamos voltar Vamos voltar a crescer Mano Cadê o segundo lugar Com 2.800 pontos? Mano Só pegando ele Pra voltar a 9.000 pontos Vai, vai, vai Peguei esse Isso aqui é maior Esse é o terceiro lugar Peguei Boa Nossa, velho Perdi o primeiro lugar Esse joguinho é assim mesmo É muito complicado Pigo ele Nossa, velho Não, velho Galera Caraca, mano Vou pegar aqui Já tô em terceiro lugar Peguei o cara Terceiro lugar Peguei mais um Peguei amiguinho 3.000 pontos Vamos voltar pelo menos A primeiro lugar Nossa, velho Galera Segui Consegui quase 10.000 pontos Infelizmente Quando a gente chega A 10.000 pontos A gente fica muito Mas muito grandão E vem fantasminha De um lado Fantasminha Do outro lado E a gente não consegue ver nada E se lasca Consegui ficar em primeiro lugar No final aí Morri Mas valeu Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal Muito obrigado por assistir E aquele abraço Valeu E tchau